A empresa Smartmatic foi contratada em 2012 pelo TSE com licitação, está publicado, não é invenção minha. Se você fosse mal intencionado, o que você poderia fazer em 15 segundos com cada urna? Poderia me eleger presidente do Brasil. Fizeram em 3 horas a apuração secreta de um segundo turno presidencial, colocando imediatamente em suspeita o esquema de manipulação operado pela empresa Smartmatic, com a cumplicidade do TSE. A confiabilidade da urna eletrônica é zero, absolutamente zero. As eleições da presidenta Dilma foram, sim, uma fraude. E essa fraude foi noticiada por todos os meios televisivos, impressos e virtuais de todo o país. É uma fraude a urna. Eu não votei e está dizendo que eu votei. Como é que pode ser isso? Quem votou? Inclusive eu gostaria de perguntar, ou que houvesse algum político com bolas, para perguntar, da tribuna do Senado, o porquê contratar uma empresa como a Smartmatic, nesse universo de empresas que existem, especializadas nisso, o porquê? Uma empresa venezuelana, deixa eu deixar bem claro, essa empresa é da Venezuela. Eu denuncio aqui que o sistema eleitoral brasileiro, via urna eletrônica, é uma trampa. O equipamento é programado por cartões de memória chamados flashcards. Cada um abastece 100 máquinas, uma de cada vez. No caso de Guarulhos, no mesmo horário, foram programadas três urnas ao mesmo tempo, o que caracteriza a colonagem. Desde a uma da tarde hora local, na capital dos Estados Unidos, se cumple a cita do Conclave de Washington para a democracia. O evento tem como objetivo expõe documentos e provas sobre como se teria manipulado o sistema de votação eletrônica nas eleições presidenciales de Brasil, permitindo a vitória da atual presidenta Dilma Rousseff por uma curta vantagem. Com a referência de que fraudou todas as eleições da Venezuela, fraudou nas Filipinas, tentou fraudar em Chicago, foi pega, foi banido dos Estados Unidos. Outro fato que chamou a atenção. 79.927 pessoas não votaram na cidade naquela eleição. 79.927 somaram brancos e nulos. 79.927 foi o número de eleitores que justificaram o voto em Guarulhos. Olha onde ela controla as eleições também. Vamos ver se isso faz com que alguma bandeirinha levante aí nas pessoas. Bolívia. A gente vai perguntar. A Venezuela, é claro, Nicarágua e Equador. É o seguinte, eu vim votar e tá constando no sistema aqui do Milton Cruzeiro, que eu já votei, sendo que eu não votei, tá? O papelzinho tá aqui ainda, ó, eu não votei. Cadê o meu nome aqui? Tá aqui, ó. Ó, eu ainda não assinei o papel. Tá aqui, ó, ó, pra vocês verem. Eu ainda não assinei, tá constando que eu já votei. Quem votou? Isso matemática. O problema é que eu estou indignada, sou obrigada a votar, o voto no Brasil não é democrático, é obrigatório. Vim aqui votar para presidente e meu voto não foi computado, não foi confirmado. Isso é uma fraude, é uma ditadura. Nós estamos vivendo uma ditadura civil no Brasil. Agora eu pergunto para vocês, vocês confiam na urna eletrônica? Se até os computadores da NASA são invadidos por hackers, vocês acham que não teria como invadir o sistema da urna eletrônica? A implantação do sistema começou com o PSDB, através de tudo isso, desarmamento, urnas eletrônicas, isso aí é sistema que eles estão fazendo, não é política. Eles não sabem o que nós seremos capazes de fazer, para fazer com que você seja a nossa presidenta por mais quatro anos nesse país. Nós podemos disputar a eleição, nós podemos brigar na eleição, nós podemos fazer o diabo, quando é a hora da eleição. Será que fazer o diabo significa que a gente é capaz até de fraudar a eleição? Nessas eleições, ok, a gente sabe o resultado que saiu, suspeito e tudo, mas aí a gente pergunta, quem controlava, ok, tudo isso? Nós vamos, se Deus quiser, vocês, o povo, vai levar a bom termo o impeachment dessa impostora que está aí, que inclusive vetou o voto impresso em projeto de lei. E apelo a vocês agora, nós temos no Senado o voto impresso em proposta de emenda à Constituição. Se nós não aprovarmos lá, o PT vai fazer seu sucessor na fraude em 2018. Segundo os participantes, esta mesma situação se teria apresentado em Venezuela no 14 de abril de 2013, quando, por um margem mínimo, Nicolás Maduro superou a Enrique Capriles. E poderia voltar a apresentar-se esta situação em próximos comicios em alguns países da América Latina. Isso é matemática. Olha o pendrive da urna jogado fora. Isso aí. Olha a justificativa do povo que justificou o voto jogado fora. Sou a favor do voto impresso. Quero também participar de uma CPI das urnas no nosso país, que é extremamente necessária. Nós queremos saber como é que assaltaram as eleições nos últimos anos. No Brasil existem layers de fraude. Tem até aquele que frauda localmente para se eleger vereador. Apenas 26% dos casos estão dentro da margem de erro de 10% para mais ou para menos. Antes existiam fraudes, mas existiam possibilidades de se fiscalizar. Hoje existem fraudes, existem possibilidades de fraudes, mas elas graves. E não existe possibilidade de fiscalizar, de auditar, de ganhar uma ação. Porque a justiça eleitoral se arvorou na condição de absoluto, de Deus absoluto, desse processo. Que, na minha opinião, é uma porcadinha. Smartmatic Este é o sistema eleitoral mais perfeito do mundo. Aqui está. Smartmatic Um dedito inocente Todos os países onde agora você tem esse ditador vitalício, porque é isso que a Smartmatic oferece, você não perde eleições. Não precisa de muitas palavras para a gente atestar a ineficácia, a inapropriedade do processo eletrônico. Basta a gente notar como o país acordou de ressaca após a eleição da Dilma Rousseff. Temos inúmeras provas de fraudes da Smartmatic nas eleições do Brasil. Este é o sistema eleitoral mais perfeito do mundo. Aqui está. Em outubro de 2014, quantos eleitores brasileiros foram informados de que iriam votar, esperando que se tratasse de uma eleição normal, e depois os seus votos seriam apurados de uma contagem secreta, com máquinas previamente programadas para não ser auditáveis. Tudo sob a direção de um homem do PT. O comunista sabe que as eleições não as decidem os que votam, as decidem os que contam os votos. E que não existem eleitores, milhões de eleitores no Brasil, e sim milhões de palhaços. Smartmatic 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 Smart